Um gênio dotado de criatividade desenfreada e sedutora. Alguém que conhecia as técnicas e que sabia muito bem o que fazer. Hoje nós vamos falar de Gianni Versace. Bora descomplicar? Enquanto eu vou tomando meu café, você aproveita e já vai deixando seu like, já vai... Cadê o sininho? Gianni Versace nasceu em Rédio Calabria, na Itália. No dia 2 de dezembro de 1946. Sua mãe, Francesca, tinha um ateliê e uma boutique na cidade. Foi ela que logo viu no filho a capacidade de aprender as técnicas. E ela o ensinou. E foi assim que Gianni Versace deixou os estudos e resolveu se dedicar àquilo que amava. Com a pessoa que mais admirava no mundo, sua mãe, a moda. A vida de Gianni foi a sua família. Desde o início. Dona Tela, ainda jovem, ia passar os finais de semana com ele em Milão. E aí dava pitaco em tudo. Tinha coisas que ele aceitava, outras não. Mas ela falava e os dois discutiam. E dali cresciam novas ideias. Santo, seu irmão, desde o início cuidou da parte financeira. Ele chegava às 8 horas da manhã no escritório. Trabalhava em sua biblioteca que muitas pessoas diziam que era... Eu tive a glória de conhecer a biblioteca do Versace, onde ele se movia. O almoço, almoçava com todo mundo. Todo mundo mesmo. Se você fosse visitar o Versace, na hora do almoço, você ia almoçar com ele e com toda a equipe do ateliê. Imagina, gente, até Alton John, que era amigo do Versace, foi almoçar com todo mundo. Com as costureiras, com todo mundo junto. Ninguém tinha privilégio. Se ele, Versace, almoçava, ele era assim. Para quem conhecia, ele era risonho, alegre. Quem não conhecia, ele era mais reservado. Diziam até um pouco austero. Mas esse era Versace. Não bebia, não fumava. Às vezes gostava de uma festa, de sair para dançar, se divertir. Mas, em geral, era família. Gianni Versace tinha um grande amor por sua sobrinha, alegra, filha da Donatella. A quem ele chamava de minha princesa. E ele achava mesmo que ela era sua musa espiritual. Ele era assim. Tratava todo mundo muito bem. Chegava e tratava as pessoas. Ai, meu amor, faz isso para mim. Minha querida, faz aquilo. E assim ele conseguia tudo. Com essa atenção e generosidade. Nunca ninguém conta que o Versace, ah, o Versace era grosso, era estúpido. Dava fora em todo mundo. Isso não existe. Em todos os comentários que eu li, em tudo que eu li, ninguém nunca falou que ele fosse grosseiro. É sempre uma pessoa amável, cativante, risonha, que amava viver. A mulher Versace, ela era única, segura e sensual. E isso aconteceu numa época que a moda era se vestir de homem, para trazer essa segurança. Era se vestir com terninho. E lembrando que terninho não tem nada de sensualidade. Pelo menos naquela época. Mas tudo não começou assim, não. A carreira dele tem história para trás. Vamos descobrir? Aproveita, se você ainda não deu seu like, aproveita esse tempinho, vai dando aí seu like, deixa seu comentário, assina o canal, eu conto com você. Antes de tudo, vamos nos situar. Anos 70. Anos 70 era uma época onde a moda estava sofrendo uma transição de couture para a moda em série. O que é isso? De uma coisa feita à mão para uma coisa produzida em série. Moda pronta, como eles falavam na Itália. O casal Donatella e Arnaldo de Irombelli tinham uma marca chamada Jenny, que fazia vestido de festa. E elas resolveram partir para uma coisa maior. Eles queriam criar uma roupa em série, mas que tivesse uma comunicação, que tivesse estilo, que tivesse algo mais. Não só assim, tudo igual e seguindo uma coisa meio dita. Eles queriam realmente lançar um estilo. Pensando nisso, eles foram ao Pitti, em Florença, uma feira de moda. Lá eles se encontraram com um amigo empresário de indústria têxtil, que falou, olha, eu acho que vocês deveriam conhecer um cara novo, que trouxe aí uma coleção para a marca Florentine Flowers. Florentine Flowers era uma marca de luca, que trabalhava com tricô. E lá foram eles, conheceram esse cara. Baixo, moreno, cabelo escuro, barba, bem bronzeado, alegre, falante. Seu nome? Gianni Versace. O que ele fazia? Ele fazia tricô como se fosse tecido. Ele fazia prega, cortava no viés, fazia simetria. Ele criava, isso o casal de Rombelli bem gostou. E eles resolveram contratar Gianni Versace para dar essa nova cara à marca da Gianni. Isso eu estou falando de 1972, por aí. Quando foi em 74, se não me falha a memória, o Gianni Versace já estava tão assim na marca, que o casal de Rombelli resolveu criar uma nova etiqueta, uma nova marca. Lançou a Complice. A Complice era uma marca solta para explorar toda a criatividade do Gianni Versace. E aí o que ele fez? Fez uma moda viva, alegre, para uma mulher que gostava de moda. Mas que queria uma coisa mais ativa, digamos assim. Cheia de energia. Em 72, Versace entra para a Zama Sport. Outra empresa. Uma empresa que produzia uma marca chamada Callahan. Junto com Criscia e Missoni, a Callahan formava esse trio que produzia o tricô da moda italiana. Bom, Callahan ele produziu por 14 anos. Produziu não, desenhou, né gente? E era uma mulher extrovertida, que gostava de moda, jovial. Esse era o perfil. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem de lembrar que nesse momento, nos anos 70, o Versace já estava fazendo três marcas. A Callahan, a Complice e a Gianni. Quando, em 78, mais certo, 28 de março de 1978, Versace finalmente lança a sua marca. E o desfile foi nessa data que eu falei, 28 de março de 1978. E logo em seguida, ele vai e abre sua boutique na Via della Spiga, em Milão. Essa pequena boutique foi um sucesso. Tanto é que naquele mesmo ano, em setembro, ele vai e lança a coleção Versace Uomo. Bom, agora a gente já tinha duas linhas Versace. Versace Dona e Versace Uomo. A Versace Uomo, ou seja, a linha masculina, trazia uma moda diferente. Uma moda que mostrava que o homem não precisava mais da gravata para impor sua masculinidade. Aliás, o jornalista Raul Rubenstein fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o Versace compreendeu que o homem não era somente trabalho, que o homem também podia ter moda. Isso é a mais pura verdade. É ou não é? Quem é que é o homem aí que está assistindo, aproveita e me dá seu feedback. Você acredita na moda masculina? Você usa moda fora do trabalho? Como você se relaciona com a moda? Eu quero saber. Em 79, foi a vez de Versace arrebentar nos Estados Unidos. Foi o primeiro desfile em Nova York. Na época, Coppola tinha acabado de lançar o seu filme Apocalipse Now. E ele, muito espertamente, o que ele fez? Ele lançou o nome do desfile. Versace Now. E aí foi um sucesso. Nenhum dos estilistas internacionais tinham estourado, estou falando dos italianos, tinham estourado nos Estados Unidos até então. E Versace chegou, gente, com o pé na porta. O talento de Versace pode ser traduzido muito entre a capacidade que ele tinha de unir talento e poesia, a criatividade e a poesia, a arte. Tanto é que, a partir de 82, ele começa a desenhar figurinos para o teatro à la escala, tanto para a dança como para o teatro. O Maurice Bejar, o balé do Maurice Bejar, vai ser sempre um dos grandes, uma das grandes collabs que ele vai ter. Mas ele também fez para Zizi, Jean-Marie, eu tenho aqui alguns nomes. Então, a gente tem William Forsyth, Zizi Jean-Marie, Roland Petit. Ele fez ópera, ele fez balé, ele fez teatro, ele fez figurino para grandes, grandes obras performáticas, né? Em 84, surge um momento pra lá de especial. Jean-Marie Versace, como diretor criativo da Jenny, faz um desfile da Jenny na Casa Branca, gente. Com Ronald Reagan, que era o presidente, e Nancy Reagan, presentes. A moda italiana já tinha entrado pesado em acessórios, como a gente viu na história da Gucci. O que? Você ainda não viu Gucci? Não. Para, já reserva, que você precisa ver a história da Gucci, que entrou nos Estados Unidos, uma das pioneiras, junto com Salvatore Ferragamo, que eu ainda vou contar. Mas isso era acessório. Jenny Versace foi o primeiro a entrar realmente com vestuário. E isso foi diferente. Isso mostrou aquela internacionalização da moda do vestuário italiano nos Estados Unidos. E como diz um amigo meu, lá muito tempo atrás, se você pode fazer nos Estados Unidos, você pode fazer em qualquer lugar, né? Quer dizer, New York, New York. Jenny Versace não se separava do seu caderninho. Ali ele anotava tudo. Intuições, sonhos, sugestões, croquis, desenhava, desenhava, desenhava. Aliás... Alô? Hum? Oi? Sim, ele desenhava no caderninho. É verdade, é verdade. Sim, sim. Eu vou falar. Tá bom, eu conto. Um beijo, tchau. Gente, acabaram de me lembrar. E é bem verdade. O Jenny Versace desenhava, desenhava, desenhava. Mas chegava na hora H. A roupa, ele apresentava o croquis. Na hora de fazer... Fazer pra lá, mas esse croquis, tipo, eu fiz ontem. Ontem já passou. Hoje precisa de alguma novidade. Ele mudava as criações dele. Isso era bem verdade. O croquis era de um jeito. Chegava na hora, ele fazia outra coisa. Até porque ele sabia costurar. Então, ele sentava na máquina, ele mesmo tentava novos acabamentos, tentava novos recortes. Ele amava a simetria. Ele amava trabalhar com tecidos novos. Quer dizer, não bem isso. Ele amava uma malha com fio metálico, que ele soube trabalhar com perfeição, em corte enviesado. Coisas que as pessoas não faziam. Ele inovava. Mas, por outro lado, os tecidos que ele trabalhava, era essa malha metálica, o cadí e o crepe de seda. Porque ele gostava sempre de trabalhar os mesmos tecidos. Por quê? Porque assim ele marcaria a sua imagem. Tipo, esse tecido, nossa, esse tecido é a cara do Versace. Ele gosta desse tecido. Tudo tinha muito, muito pensar. Tudo era muito intencional. Ele sabia desenvolver uma imagem. Alô? Oi? Não, o tecido não era lurex. Não, era uma malha metálica, tecnologicamente elaborada, mas não era lurex. Era diferente do lurex. Nada. Tinha, tinha outros tecidos, sim. O otomã e o linho. Ele também adorava. Um beijo, tchau. Gente, então, só repetindo que ficou dúvida. Cadí e crepe de seda, otomã, linho e a malha metálica. Eram cinco tecidos, você batia o olho e falava Versace. Ok? Em 1985, o Victoria and Albert Museum de Londres fez a mostra, moda e arte, sobre o trabalho de Jane Versace. E aí E aí E aí E aí E ele falava justamente isso, como o seu trabalho, a sua moda se relacionava com a arte e como essas duas se relacionavam com a indústria. Para ele, o diálogo entre moda e arte era algo sempre presente no seu trabalho e que, traduzido na indústria, gerava o produto. Ele tinha um olho muito atento no produto, o produto precisava ser vendável para a Gianni Versace. Em seguida, eu acho que foi em 89, se não me engano, certo? Certo! Essa exposição do Castello Sforzesco ganhou o nome de Lábito per pensare, o vestido para pensar. Ele tinha 200 peças e, em 91, essa exposição foi para Tóquio, onde também foi um grande sucesso. Versace cuidava de cada detalhe, como se cada peça da coleção fosse única. E uma vez, conversando com os alunos lá no Victoria & Albert Museum, ele deu o seguinte conselho. Não deixe nenhum cinto ou nenhum botão ao acaso, se você quer que a coleção pertença a você. E aí 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 E aí